Eu sou uma gaja. Agora eu sou uma gaja. Não piroca fora mim. Perdão. Perdão. Capture, então, hold as many objectives as you can. Most of the missiles are eliminated. Vamos! Capturamos esse objetivo! Não se preocupe. Você pode tomar um objetivo, Doc? Não se preocupe! Nós vamos tomar o objetivo, Atucri! Seize controle dos seus objetivos! Não se preocupe. Não se preocupe. Agora eu tenho controle dos objetivos. Vamos! Vamos! Entra-la! Não se preocupe. Seja vigilante! Essa zona é dangereuse! Ei, como? Não se preocupe. Isto não é normal. Vai se dar-me que ver. Não quer saber? Vai se dar-me que ver. Vai se dar-me que ver. Entra-la! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou com um aviãozinho, não é nada. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. Tchau. Boa noite. Nós perdemos o objetivo, Baker. Perdera! Atreve o objetivo! Perdera! 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 Atenção, nós temos agora o objetivo, Baker. Atenção, nós temos agora o objetivo. Atenção, nós temos agora. Atenção, nós temos agora. Atenção, nós temos agora o objetivo. Atenção, nós temos agora o objetivo. O objetivo. Atenção, nós temos agora. 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 Atenção, nós temos. Atenção, nós temos agora. 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 Soldiers! Você vai ter apoio! Não morre! Foda-se! 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 Foda-se!